Muito obrigada, então eu queria nesse segundo momento de participação no nosso plenário virtual, externar aqui uma preocupação que eu tenho com o que eu posso chamar, o que eu chamaria numa aula, na faculdade de direito, de uma escalada na criminalização da palavra. Primeiro quero deixar registrado aqui, já falei em entrevistas, mas acredito que nunca tenha falado no plenário, que se for feita uma pesquisa acadêmica sobre a pessoa mais atacada nas redes sociais, mais xingada, mais ofendida, mais difamada com mentiras, eu acredito que eu ganharia um concurso ou eu seria apontada como esta pessoa por uma pesquisa feita com isenção. Eu fui muito atacada, muito atacada pela esquerda, vamos dizer assim, durante todo o processo de impeachment da presidente Dilma e posteriormente a este processo por muito tempo, aliás, ainda sou muito atacada por blogs esquerdistas, por formadores de opinião esquerdistas e com expressões, assim, muito sexistas, como eles próprios gostam de dizer, muito misógenas, então assim, eu acho que não há discussão sobre esses ataques. No último período, no período mais recente, além dos ataques da esquerda, eu passei a sofrer ataques muito agressivos, de natureza menos sexual, mas ainda assim muito agressivos por parte da direita, inclusive por colegas dentro da nossa casa, né, dentro da Assembleia, colegas da minha bancada, por pessoas próximas a esses colegas, nos twitters, nos e-mails, nas várias plataformas, ataques muito contundentes. E por que que eu estou, né, fazendo, estabelecendo esse cenário? Porque se eu confundisse o pessoal com o institucional, ou se eu particularizasse essa situação, né, poderia chegar aqui e apoiar as medidas que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal contra muitas pessoas, em virtude da maneira agressiva, incisiva, com que essas pessoas se manifestam. Mas se eu misturasse, né, a minha situação pessoal com uma análise institucional, esta não seria eu, né, a vida inteira eu insunei para os meus alunos, que nós precisamos nos distanciar na hora de fazer uma análise, para tentar fazer a análise mais imparcial possível, né. Com isso, peço que compreendam. Eu não estou apoiando, né, o que essas pessoas que vêm sendo tratadas como membros de uma organização criminosa, eu não estou apoiando o que essas pessoas falam, eu não estou apoiando o que elas escrevem e, principalmente, eu jamais apoiaria a forma, né, que elas falam e escrevem. Mas eu tenho muito medo, né, quando autoridades, em especial altas autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aqui falo objetivamente, respeitosamente, mas com profunda divergência, em face do ministro Alexandre de Moraes, que já defendi aqui neste plenário, eu fico muito preocupada quando estas autoridades passam a reagir diante de postagens, de falas, de frases ditas ou escritas, como se estivessem lidando com agressões físicas, com homicídios, com estupros ou com elevados desvios de dinheiros públicos. Se nós pegarmos os jornais, as falas, né, das autoridades envolvidas, até avaliações de formadores de opinião, tratando da mega-operação que houve ontem no Rio de Janeiro, e também aqui em São Paulo, para apurar possíveis desvios dos dinheiros liberados para fazer frente à crise do Covid, né, desvios graves, desvios milionários, né, peculato, lavagem de dinheiro. Primeiro, se nós pegarmos as reações à operação que houve ontem e as reações à operação que ocorreu ou está ocorrendo hoje, passa a sensação de que a gravidade dos fatos seria a mesma. E desculpe, né, não é, não é. Ontem nós estávamos diante de crimes, crimes mesmo. Hoje, nós estamos falando de manifestação, ainda que agressiva, né, ainda que eu não compactue, não só com as ideias, mas também com a forma. Poderíamos até pensar numa ilicitude civil, numa ilicitude administrativa, mas elevar o patamar do direito penal é algo que me preocupa. Me preocupa não como deputada estadual, me preocupa como professora de direito penal, que a vida inteira, né, ensinou e ensina o direito penal mínimo, os princípios do direito penal, os princípios do direito processual penal, segundo os quais nós só podemos lançar mão, né, do braço forte do Estado, que é o braço repressivo penal, quando as outras medidas não surtirem efeito. Então, eu fico muito preocupada, né, quando eu vejo, por exemplo, o ministro, não só fazendo essas buscas e apreensões, né, em casas, escritórios, até aí na Assembleia, por força de manifestação do pensamento, mas, como ocorreu ontem, o ministro dizendo que uma frase do ministro da Educação poderia caracterizar seis crimes, dentre esses crimes, crimes contra a segurança nacional. Eu sei que muitos colegas da esquerda vão aplaudir, vão rir, vão achar bonito, mas tem que lembrar que os colegas da esquerda também são duros nas suas falas, né, eu mesma também já divergi de colegas pelo rigor com que criticaram a própria ministra Damares, o próprio ministro da Educação, né, pedir mais moderação. Então, eu concordo que nós nos assustemos, né, com a dureza naquela frase do ministro da Educação, que nós critiquemos aquela frase, mas eu peço aos colegas da esquerda, da direita, do centro, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com política, eu peço a todos que reflitam, né, onde é que vai chegar essa escalada da criminalização da palavra. A frase do ministro da Educação foi lida pelo ministro Celso de Mello como um potencial crime contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que necessitaria que cada ministro isoladamente avaliasse, decidisse se se sentiu ofendido e em se sentindo ofendido, que representasse a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República tomasse uma medida, né, com relação a um possível crime contra a honra. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes se sentiu ofendido, é um direito dele, mas no lugar dele representar a Procuradoria-Geral da República como alguém que se sente vítima, ele, na condição de ministro, ele instaurou o procedimento e foi muito além de um possível crime contra a honra, que era o que tinha sido apontado pelo ministro Celso de Mello, ele instaurou para apurar seis crimes, dentre os quais crimes contra a segurança nacional. Então, eu indago, como uma frase, por pior que seja, pode caracterizar seis crimes? Como uma frase, por pior que seja, pode ser tomada como uma ação que faça impedir um outro poder? Então, eu peço àqueles que hoje estão aplaudindo, que reflitam, né, Nós temos, como defensores da República, como defensores da democracia, que procurar nos afastar em determinados momentos, para analisar a situação de maneira um pouco mais neutra, né, eu teria tudo para ser dura nessa análise, porque estou sendo perseguida já não é de hoje, né, já estou sendo ofendida publicamente não é de hoje, é pelo grupo mais núcleo duro ali, que apoia o presidente da República, mas se eu assim procedesse, estaria traindo tudo o que eu estudei, tudo o que eu ensinei, né, nós temos que zelar pelo direito de fala, pelo direito de manifestação e pelo dever de perseguir criminalmente, eu sou com o ponto de vista técnico, agora eu estou falando, quem desvia dinheiro público, quem lesa a população, né, então fica aqui esse registro de preocupação, eu terei que falar sobre isso amanhã também, mas eu já quero deixar esse posicionamento, essas medidas não são conformes com a democracia, muito obrigada.